Vocês estão pensando assim, procriar, assim, tipo, ter filhos? Com certeza. É, vocês não têm ainda? Não. Sei, eu acho que... sei lá, acho que se você tivesse filho comigo, ia ser mais bonito. Sério? Nossa, é... Você acha que isso é o quê? Você chegar assim... Eu acho que eu sou muito melhor do que você, gata. Nossa! Eu acho que o meu filho com ele ficaria muito mais bonito. Não, dá licença. Não, peraí, vem cá, vem cá. Levanta um pouquinho, levanta um pouquinho. Não, você tá achando que você é o quê? Você vai ganhando o marido dos outros, é assim? Ué, só tá dando ideias. Eu tô dando ideias. Não me acha, eu sou, gata. Eu sou. Só se procura. Bom, pensa na proposta que eu te fiz. Nossa, credo, grossa. Oi, gato. Tudo bem? Olha lá, agora, olha agora. Ah, é você aí, eu gostei. Você é muito educado. Prazer, sou a Priscila. Prazer, tudo bom, Priscila? Tudo bem? Ah, vocês são casados? São. Você quer ter filho? Ah, eu quero. Comigo. Eu quero. Desculpa. Você tem dor da criança? Dor dela? Da criança, da criança. Ah, entendi. Por quê? Gente, vai nascer com cara de traquinas. Olha a cara dela. Posso te fazer uma proposta? Você teria um filho comigo? Pensa numa criança que ia nascer bonita, moço. Sensacional. Bem borrada, bem borrada. Pensa. Ela é o quê? Ela é o quê? Ai, tá vendo? Ó, meu contatinho. Tem uma caneta aí? Um celular? Marca meu telefone. Marca. Marca. Vamos rir, vamos rir. Marca meu telefone. Volta aqui. Ó, pensa, tá? Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem? Nego. Que isso, nego? Que gato. Oi, tudo bom? Ah, cara do camarada, meu. Não, eu não conheço. Mas ele vai me conhecer agora, é prazer. Não, não. Não, calma. Deixa eu terminar de falar. Calma, não. Calma, não. Você pode... Deixa eu falar uma coisa pra você. Ó, esse café com leite aí, esse leite aí já tá azedo. Sou muito mais eu. Eu tô uma proposta pra te fazer, gato. Que proposta? Que proposta? Sai da frente dele, dá licença. Me solta. Nossa, você é muito chata. Chata? Vem cá. Vem cá. Ô, nego. Vem cá, nego. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma proposta pra te fazer, nego. Poxa. Carga ele. Oh, para de ser inconveniente, menina. Dá licença. E aí, casal? Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Tudo? Vocês são casados? Namorados? É? É. Pensando em ter filhos, assim, um dia? Não sabe. É? Sério? Acho que não ia rolar, não. Vocês não iam ter dó da criança, não? Não, tem dó de você, né? Não, não. Deixa eu te perguntar. Ninguém perguntou. Você não ia ter dó da criança? Por que você? Ah, essa Priscila é doido. Fora que a dependência, Acre, ó. Olha a aliação do meu lado, cara. Não sei. Dá licença. Ai, credo. Ó, tô pronta pra negócio, tá? Se quiser um filho bonito. Se quiser um filho bonito, tô pronta pra negócio, viu, gato? Vai, vai, sai daqui, vai, vai. Calma, hein, calma. Ó, depois você me liga, ó. Depois eu te deixo meu telefone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.